E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trove e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais uma atualização da semana. Então vamos começar aqui. O vídeo vai ser super rápido porque a atualização da semana é bem curtinha, beleza? Então vamos lá, barra welcome, rapidão aqui. O loot raro da semana mudou mais uma vez, né? E agora é essa Shadow Crawler, acho que é assim que fala. É essa aranha aí, ó. Eu vi ela uma vez, um carinha no clube, e achei meio sem graça, cara. Não curti tanto essa aranha não. Mas se você quiser, tá aí. Eu não sei se eu vou abrir sem caixas pra pegar ela, mas não sei, não sei, tô decidindo. Não me atraiu. Então vamos lá, vamos pro próximo aqui, rapidão. Deixa eu fechar então. Loot raro dessa semana é essa aranha aí, beleza? Ah, já vou aproveitar que tá aqui na tela, ó. Tá vendo o Hellbug ali, invasão ali, ó. Ele foi adiado até o dia 29, mais uma semana pra você poder pegar. E durante essa semana extra que eles deram, eles tão caindo mais rápido. Tipo, não vai demorar tanto que nem as outras semanas. Ah, André, como que eu faço pra farmar esses bichos? Como que eu faço pra pegar tanta caixa? Você abriu 200 no vídeo passado aí. Eu não consigo farmar. Cara, vai na quinta-feira. Quinta-feira, monta um grupo e fica esperando esses bichos cair. Você vai pegar caixa pra caramba. Quinta-feira, ó, tá vendo ali, ó. O drop, se eu não me engano, é 200% a mais. Tá 400 pra mim porque eu tô com o Patron ativado. Então, você vai catar muita caixa desses bichos, beleza? Então, quinta-feira, aproveita pra farmar essas caixas aí, que é a última semana, beleza? Aproveita que vai cair mais rápido também. Então, vamos ver o próximo aqui. Mimic Block. Onde que eu faço esse bloco, André? No começo de conversa, vamos mostrar aqui. Antes de explicar o que mudou nele. Você vem aqui, ó, tá vendo, ó, esse Cube Converter aqui, ó, já era. Vai lá embaixo, especial, prontinho. É aqui que você faz. Esse bloco aqui, ele é meio inútil, cara, sinceramente. Eu acho, pelo menos. Ele vai copiar o bloco que estiver mais perto dele, por exemplo. Ele vai copiar esse vermelhinho, tá vendo, ó. Eu coloco ele aqui, ó, vou arrastar pra vocês verem. Ele copia o vermelho, ó. Se eu colocar perto da parede, ele vai copiar o outro, tá vendo? Copiou o cinza. E assim vai. O que que mudou? Acrescentaram que agora ele vai copiar também o Cornerstone. E o que que é isso, André? É aquele bloco quando... Sabe quando você vai colocar a sua casa e só tem a plaquinha e aquele terreno? Então, é aquele bloco daquele terreno. Ele vai copiar a cor de lá, né? Quer ver, ó. Deixa eu ver se ele tem aqui pra fazer. Fica até mais fácil pra fazer... Pra explicar, né, pra galera nova aqui. Que tá entrando no Trove. Aqui, ó. Ele vai copiar esse bloco aqui. É tipo... Né, só acrescentou, tipo... Eu acho que tava faltando só isso. Ou tava bugado, não sei. E acrescentaram esse bloquinho que ele vai copiar. Beleza? E vamos pro último já. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu sair do modo de construção. Vamos lá. Aperta P. P não. Hoje eu aumento. É N. P. Entrar na loja com o P. Vai... Vai Patron aqui, ó. E agora, é... Eu não sei... Se minha memória tá ruim... Porque eu não lembro disso daqui, ó. De eu ver essa tela do Patron. Tá vendo aqui, ó. Então mostra aqui. É... Ele vai explicar tudo que ele vai te dar de bônus. Que é o VIP do jogo, digamos assim, né? Então eu não lembro. Na... Nas informações da atualização. Tá falando que tem um guia de Patron. Então eu fiquei na dúvida. Porque fazia, ó... Muito tempo que eu não entrava nessa tela. Então eu estou na dúvida. Se já tinha isso daqui. Ou acrescentaram agora. Porque eles deixaram escrito lá na atualização. Que acrescentaram um guia de Patron. Então eu fiquei meio, tipo... Ué... Eu não lembro se tinha isso daqui. Ou se foi esse guia. Porque lá eles falam também que... Pra quem tiver com o Patron ativado. Não vai aparecer esse guia. E eu tô com o Patron ativado. Tá ligado? Tá aqui, ó. O meu tá ativado. Aqui, bonitinho. Então... Fiquei nessa confusão aí. Se puderem me... Me informar se isso daqui já tinha. Porque faz tempo que eu não entro aqui. E... É a idade. A idade chegando. E você não lembra mais de nada. Beleza. Então... É só essas coisas que chegaram de interessante. O resto foi, tipo... Mudou o nome do... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tipo... Tá vendo a Arena do Domingo? Arena Win XP. Então... Mudaram o nome. Tipo... Coisa bem sem graça. E o resto... Correção de bug que nunca é corrigido. Se ele é corrigido nesse... Nessa atualização de volta na outra. Então é... Meio besteira de eu falar. Só se for um bug muito importante. Tá ligado? Enfim. Então, galera. Espero que tenha ajudado. A atualização super rápida aí. Então eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like aí. Seu comentário favorito. E se possível compartilhar o vídeo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Falou? Fui! Então é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo. Deixa seu like e comentário favorito. Beleza? Isso ajuda demais no crescimento e divulgação do canal. Siga a gente nas redes sociais. Twitter e Facebook. Estão tudo na descrição. E se você é novo por aqui. Inscreva-se. Até a próxima. E se você é novo por aqui. Tchau, tchau.